Qual o balanço que faz desta edição do Arquivo.pt? É um balanço positivo, temos tido cada vez candidaturas com melhor qualidade, os candidatos em cada ano vão melhorando os seus trabalhos, portanto mesmo quando não ganham num ano, melhoram os trabalhos e submetem, e portanto cada vez temos trabalhos melhores, portanto estamos muito felizes, até porque os trabalhos candidatos são muitas vezes aplicações que outras pessoas utilizam para fazer novos trabalhos. Portanto estamos aqui a fazer crescer o valor do Arquivo.pt. E quais são as novidades que pode já adiantar para a próxima edição? Bom, a principal novidade que nós tivemos este ano foi o lançamento do serviço de pesquisa de imagens, que é o maior do mundo, pesquisa de imagens arquivadas da web, e portanto nós temos também um API que permite pesquisar sobre esta informação, e a novidade que eu gostaria que houvesse para a próxima edição é que houvessem muitos trabalhos que utilizassem o nosso serviço de pesquisa de imagens. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti